Fala galera, aqui é o Fuse. Clã, chamou uma amiga minha pra apostar comigo de quem matava mais, mano. Será que eu perdi ou será que eu ganhei? E o que foi que eu ganhei? Então conferem nesse vídeo, mano. Eu vou deixar na descrição aí o Instagram dela, beleza? Vou deixar também minhas redes sociais. Segue lá e tô pensando em trazer uma série. O que você acha? Jogando com meninas. Será que vai dar bom? Então deixa seu comentário aí também. Não esquece de deixar o like que é muito importante pra esse vídeo. Dependendo do retorno desse vídeo eu vou fazer mais, beleza? Valeu então, confere aí no vídeo. Deixa eu deixar essas horas, véi. Mano, que horas são, véi, pro Arthur não tá dormindo. 4h40, fogo em horas da manhã, véi. Por que que o Arthur tá dando gosto 4h40 em horas da manhã, véi? Nem fudendo que o Arthur tá aqui de novo. Nem fudendo, véi. Ixi, já tô com 3 kills já aqui. Arthur, véi, não basta não com o negócio que é sério, véi. Porque é pior que o Start Challenge. Bora, quem... Quem matar mais, hein? De acordo? Só pra mim saber. Tudo bem. Ah, tudo bem. Vocês escutarem, galera. Vai mais de 6 milhões aqui, véi. Nossa, só tanto de cara. Agora vai dar bom, hein, pra nós. Nossa, 3 kills já. Nossa, meu Deus. Ah, o que quase tá acontecendo aí? Meu Deus do céu. Nunca matei tanto na minha vida. Meu Deus. Eu nunca matei tanto na minha vida, hein. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Tá papando minha kill. Tá papando minha kill aqui, véi. Subiu, subiu. Subiu. Tem capa ainda, véi. Não tem capa ainda, véi. Morre, demônio. Agora quer ser valendo fazenda. Tô pegando kill, porra. Sempre que eu tô pegando kill. Ih, fudendo Ainda bem que essa porra é surda Ainda bem que essa anta é surda Não tá Ainda bem que essa porra é surda Não, isso ai você roubou Eu roubei, não, eu roubei Beleza então Beleza, quando a gente Finalizar aqui, você tira uma kill minha E coloca pra você Conta ai galera, tem uma kill a menos Quero nem saber quantas kill que você já ta Senão eu vou entrar em choque E eu tô com 3 só Ah tá Ai menos 1 eu tô com 2 Chamando a atenção de voz Já veio correr roubar minha kill já Eu roubar kill já Mas Vou até deixar sair na frente Ó Paradise Não é que eu fui pegar a kill entendeu Aquela outra Então, tá pago E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa gente Para de ser E aí 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 Tô fodendo que meu tiro não pega Obrigado Alasca, obrigada Ai, porra Ah, não Obrigada pela ciência, idiota Mano, os caras ficam na safe, velho Tão fazendo um complô contra mim, velho Olha, os caras só vêm em mim Já achei eu Engraçadinho O cara tá deitado, velho GG Para a equipe da BRK Apostado é apostado, né, velho A gente leva a sério, é valendo fazenda Quase, hein Esse aqui vai pro Instagram Tchau Tchau Obrigado.